Música Música A Anchan está trazendo agora para Recife a primeira edição do Anchan Business Day, que é uma feira multissetorial que acontece já há algum tempo em outras regionais. E o objetivo da feira é congregar empresas de diferentes setores, de diferentes segmentos, para que além dos visitantes na feira, elas possam também fazer contatos entre elas, fomentar parcerias, identificar possíveis fornecedores e clientes. Aqui em Recife, nessa edição, nós estamos reunindo 47 empresas expositoras e ao longo do evento estamos promovendo duas rodadas de negócios para que os participantes possam fazer um contato mais direcionado, um contato mais estreito, trocar um cartão, um material. É a primeira edição e nós pretendemos ainda em 2014 realizar mais uma edição e que esse evento se torne parte do calendário da Anchan em Recife a partir de agora. Eu tive a oportunidade de encontrar vários executivos do nosso segmento de finanças e outros empresários trocando ideias, interagindo com vários expositores e criando o que seria o nosso marketplace, de criar novas oportunidades de negócio para o estado de Pernambuco. Esse é o tipo de evento que efetivamente incorpora todo o nosso espírito, que é de desenvolver um melhor ambiente de negócio. Hoje nós temos aqui quase 50 empresas envolvidas nesse evento e a nossa expectativa é a melhor possível, que aqui realmente vai se transformar em excelentes negócios e contribuir definitivamente para um melhor ambiente de negócio. Nós da Conte estamos participando aqui da Anchan Business Day, muito felizes, efetivamente patrocinando o evento e tendo um resultado nos contatos bem inesperado. Excelente, uma oportunidade única para tratarmos de negócios dentro dessa perspectiva que a Anchan está nos proporcionando. Anchan Business Day sempre faz eventos muito bons que reúnem realmente empresas muito importantes no mercado. A Anchan sempre faz eventos com muita seriedade, com muita qualidade e a gente só tem que aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. Para a gente a oportunidade de participar aqui tem sido ótima, o evento está bem movimentado, a gente tem conversado com pessoas de várias áreas e a ideia nossa era trazer aqui diferentes serviços da aba. E a gente tem tido a oportunidade de falar com empresas de vários segmentos, conseguindo atrair possíveis parceiros para várias áreas que a gente quer apresentar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal